O ano de 2008 foi marcado como o período em que a UFSM passou a adotar medidas que pretendem diminuir as desigualdades encontradas no ensino superior brasileiro, as ações afirmativas. As ações afirmativas foram criadas com base na Resolução 011-2007 da UFSM, em que é instituído o Programa de Ações Afirmativas de Inclusão Racial e Social. É uma reserva de vagas para afro-brasileiros negros, pessoas com necessidades especiais, estudantes de escolas públicas brasileiras e indígenas. Para cada ação, há um percentual ou um número de vagas disponível, conforme a seguinte distribuição. Ação afirmativa A Para candidatos afro-brasileiros negros, reserva 14% das vagas em cada curso de graduação. Ação afirmativa B Para candidatos com necessidades especiais, reserva 5% das vagas em cada curso de graduação. Ação afirmativa C Para candidatos que realizaram todo o ensino fundamental e médio em escolas públicas brasileiras, reserva 20% das vagas em cada curso de graduação. Ação afirmativa D Para candidatos indígenas residentes em território nacional. O sistema universal compreende os candidatos que não se enquadram nas ações afirmativas ou não desejam participar do concurso por meio delas. Se você não se enquadrar nas características descritas ou não desejar participar de alguma ação afirmativa, deve inscrever-se no sistema universal. Atenção! O candidato afro-brasileiro negro, preto ou pardo, segundo classificação do IBGE, que desejar participar da ação afirmativa A, deve fazer a opção no momento da inscrição. Se for classificado, deve entregar, no momento da confirmação da vaga, assinada uma autodeclaração de que é afro-brasileiro negro. O candidato com necessidades especiais que desejar participar da ação afirmativa B, deve estar de acordo com o Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e se submeter à avaliação realizada pela Comissão de Verificação da UFSM. O candidato que realizou todo o ensino fundamental e médio em Escola da Rede Pública Brasileira, que deseja participar da ação afirmativa C, deve fazer a opção no momento da inscrição. Se for classificado, deve entregar, no momento da confirmação da vaga, o histórico escolar do ensino fundamental e o histórico escolar do ensino médio, ambos realizados em escolas públicas brasileiras. Nesse caso, não se enquadra a concessão de bolsa de estudos ou a realização de uma ou mais disciplinas na rede de ensino privado, com ou sem bolsas de estudos. O candidato indígena, residente em território nacional, que desejar participar da ação afirmativa D, deve fazer a opção no momento da inscrição. Se for classificado, deve entregar, durante a confirmação da vaga, o registro administrativo de índio ou de parentesco em primeiro grau, Certidão de Nascimento, emitida pela FUNAI, ou a Declaração da FUNAI de Procedência de Reserva Indígena para Residente em Aldeias, ou a Declaração da FUNAI de Comprovação de Ser Residente em Território Urbano, ou Declaração Firmada por Liderança da Comunidade Indígena, a qual se vincula, homologada pela FUNAI. Vestibulando, escolha atentamente sua ação afirmativa ou sistema universal. A Copervis deseja a você muita garra para alcançar seu objetivo de classificação.